...do mandato, assim, mas com o dever cumprido, eu acho que o dever foi cumprido. E que os outros presidentes que venham, que eles também façam, ou façam isso ou façam a mais, que devem fazer, que o mandato de cada um cabe a eles decidirem. Nesse momento tem pessoas nos ouvindo, sejam elas desportistas ou não, tem as que gostam de esporte, tem as que não gostam. Fala aí, qual a importância de uma liga de futebol, qual a importância de ter o esporte, em uma cidade, sobretudo em uma cidade com Iguatú, que hoje tem quase que 100 mil habitantes. A importância da liga, Tony, a gente às vezes diz assim, ah, mas o presidente de liga não é importante. É sim, é sim, porque você tem o peso, o mesmo peso que tem o presidente do Ceará, em esporte, o clube hoje que está na Série A, tem o presidente de uma liga. E a nossa liga, ela é filiada e credenciada à Federação Cearense. Mas o mesmo peso que votou um presidente do Ceará, de um Fortaleza, de um Ferroviário, de um Icasa, nós temos também. Então, quer dizer, eu acho que ser presidente, lógico, você também não pode se enriquecer, e apenas dizer que é só luxo, também tem responsabilidades. Você tem responsabilidades com os clubes que você tem que comandar, tem que liderar, tem que promover as competições. E nessas competições tem que se seguir sempre os regulamentos feitos, realizados pela FIFA e com certeza aprovados pela Confederação Brasileira do Desporto. E nessas competições tem que se enriquecer, tem que se enriquecer,